O governo federal deve regulamentar até o ano que vem uma nova lei que torna o cadastro e atendimento nos serviços públicos menos burocrático. Agora, só com o CPF vai ser possível ter acesso a muitas ações. A reportagem é do Emerson William. O cadastro de pessoas físicas é um importante documento para uma série de ações e programas. São 11 números que compõem o CPF de forma individual para cada um. A Kathleen, por exemplo, acha nele uma vantagem para aumentar o valor de crédito. É bom para aumentar os stores, eu vou nos lugares comprar as coisas, eu ponho o CPF na nota. O Eligel conta que só conseguiu tirar o CPF com 16 anos de idade. Ele morava no interior do estado do Pará e diz que era mais difícil o acesso a este serviço. Agora, com o documento em mãos, ele analisa as vantagens que o cadastro traz. Na verdade, agora eu estou dando para quase tudo, fazer contato de casa, aluguel, fazer compras, entendeu? É muito importante, tem que ter para abrir crédito. Eu uso para sempre essas coisas. A Liliane acredita que o CPF deveria ser o suficiente para a identificação do cidadão. Para ela, é muito mais prático e vantajoso do que carregar todos os documentos pessoais ou lembrar os números de cabeça. Bom, eu acho uma maneira prática, né? Porque muitas vezes você vai fazer um cadastro, alguma coisa, tem que levar toda a documentação. Então, resumindo em um número só, fica muito prático. A adoção do CPF como documento único e oficial já tem se tornado realidade na vida dos brasileiros, garantido através de uma regulamentação federal. Para Edmar, a nova medida só vai trazer vantagens para a população. A gente só com o CPF já vai suprir todos os nossos documentos. É uma ergonomia única, muito bom, muito bacana, muito bem pensado. E a gente, cidadão, se sente muito privilegiado. A lei que torna o CPF o número único de identificação do cidadão já foi sancionada há mais de um ano pelo governo federal. Agora, o número do cadastro deve constar em todos os documentos pessoais. E, além disso, ele deve ser o único documento utilizado para cadastro em programas e atendimentos de órgãos públicos. O prazo para que os serviços públicos adequem os sistemas e os processos de atendimentos a esta nova lei já se encerrou em janeiro deste ano. Porém, os órgãos têm até janeiro de 2025 para que sejam feitas as mudanças nestes sistemas e que a comunicação de dados de identificação sejam realizadas apenas pelo CPF. Terminado este prazo, a lei já vai estar totalmente validada e outros números de documentos não precisarão mais ser requisitados. O CPF deverá valer como campo de preenchimento obrigatório e indispensável. Pela importância que deve se tornar este documento, o advogado Fernando Cirarrata alerta para uma maior proteção deste conjunto de números. É bom, pessoal, que já tenha o número do CPF como chave de PIX, poder substituir por um e-mail ou uma chave aleatória para evitar. Porque agora, com o CPF já sendo um número muito mais importante, que ele vai estar carregando todos os outros números em cima, para que se evite golpes ou exposição de dados. Ainda que a gente tenha a lei de proteção de dados, a pessoa física, a própria população, tem que agir a isso também. Não pode deixar tudo para uma lei. Então, cada um fazendo seu resguardo, tratando o número com muita importância, evitando exposições de números em aplicativos, em sites, em redes de comunicação, para que isso evite golpes, para que evite transtornos futuros. Dados do IBGE apontam que mais de 3 milhões de brasileiros ainda não têm o cadastro efetivado. O número pode ser ainda maior, uma vez que o último levantamento foi realizado no ano de 2015. Ao longo dos anos, o processo para a aquisição do CPF foi se simplificando, e hoje pode ser garantido via internet, como explica Fernando. Não dá para fazer tanto pela internet, quanto pelo sistema do correio. Você pode fazer o seu registro de CPF ali, o cadastro de pessoa física. E super simples, super fácil, pouca documentação, e o tempo também é bem pouquinho, bem rapidinho e já sai na hora.